Vai, 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 vai Vai, cachorrão, vai, cachorrão Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando meu cachorro Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim essa noite eu sonhei pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim... o mundo calado, tem que ouvir as instruções aqui de Deus, do seu Mané, viu, que a gente vai começar a gravar o vídeo agora, viu, e eu vou entrar com essa blusa, senhor, aí. A minha mulher gostava, quando eu lhe batia, quanto mais ela apanhava, mais ela dizia, bata, nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer, bata, nego, pode bater, mas bata com força que eu não sinto doer, não se comode que o vizinho lhe chame de não se brilhanteiro, que você não dá dinheiro para comprar o pão, não tem um pai, mas só não sou mulher e verdadeiro, sou mulher, sabe que tem um. Aquele é pronto, o vídeo vai ser começado assim. Sabe que é só você que vai pensar? Não sei, não. Fumbe, olha. Você não, vai, vai lá, toca. Eu acho que você vai. Não, sabe? Não, sabe? Vai, Samanã, vai, Samanã. Não sei. Vai, Samanã, dança. Vai, Samanã, dança. Vai, Samanã, dança. Vai, Samanã, dança. O primeiro menino batia direto para a Chicago, bem rodada! O que é que está batendo? Hein? Quem quer fazer aqui? Não tem que bater isso aí! Tem que pensar que só quis bater isso aí! Bata isso aí! Vai, vai, seu Tony! Bata... Tá bom! É, é, que não teve! Vai, seu Tony! Bata, bata... Bata uma macha aí... Bata uma macha aí! Olha! Não, é difícil, velho! Agora está uma estrela! Tem que dar para bater! Tem que ser um pé! Tem que ser dois minutos para desvaga! Você vai no juiz! Vamos começar? Vamos! Vamos! Você vai no juiz! O juiz do bota, não é? Eu estava dizendo... Eu não vou botar a galera lá no carro! Aí nós começamos a gravar daqui! Não precisa gravar lá não! Cadê o carro? O lixo! O lixo! Certo? É! Já falaram, já falaram, rapaz Tive de bebe ela Tive de bebe ela Tive de bebe ela Tive de bebe ela